A chuva começou e a preocupação com a dengue também. O vereador Tiago Martins faz um alerta. Tiago, período de chuvas já começando essa semana, hoje segunda-feira, a previsão até domingo é de probabilidade 80%. Preocupação com a dengue. Com certeza motivo de alegria, a chuva chegar até nós, nós realmente precisamos, mas aqui eu quero deixar mais uma vez a minha preocupação em relação aos casos de dengue. Em relação à saúde do nosso município, nós sabemos aí que o grande gargalo do nosso município está sendo a questão da saúde, atendimento de qualidade à nossa população. Uma saúde de qualidade que não está sendo oferecida por parte do executivo à nossa população que realmente merece ser bem atendida. O ano passado, o Nair, infelizmente, ficou aí registrado como uma cidade com os maiores números de casos de dengue por população. Nós podemos dizer que mais da metade da população acabou pegando a dengue e a gente sabe o transtorno que é. Hoje em dia a população já não é bem atendida na questão de saúde. Falta exames, falta medicamentos, falta cirurgia, um verdadeiro descaso por parte do poder público. E se chegar aí mais essa questão de inúmeros casos de dengue na nossa região, na nossa cidade, com certeza a saúde do Nair irá piorar ainda mais. Nós não estamos vendo ação nenhuma. O que nós vimos foi no início do ano, depois do período chuvoso, um mutirão, que foi iniciativa da Câmara Municipal, em parceria com a Prefeitura Municipal, que acabou abraçando essa ideia. Devemos ressaltar que é de suma importância esse mutirão e ele é tão importante que precisa ser feito outros mutirões. Porque o período de chuva está chegando. Nós podemos falar sobre a cidade de Paracatu. O ano passado a cidade de Paracatu teve casos de dengue praticamente zero e totalmente diferente de Unaí. Mas Paracatu fez lá três mutirões em parceria com a sociedade organizada. Mas isso tem que ser provocado por alguém que é o poder público. Então que a Prefeitura possa mais uma vez mobilizar a sociedade e realizar esse mutirão antes que a chuva chegue e deixe mais uma vez a nossa cidade doente com a dengue. Mas já tivemos até mesmo aqui no plenário uma servidora do município que já fez esse alerta, que apresentou fotos, vídeos e fez esse alerta, que se nada fosse providência nenhuma tomada pode ter epidemia. E o que fazer? Pois bem, a Câmara Municipal está fazendo a sua parte. Através da Comissão de Saúde, do nosso presidente Adilson da Saúde, ele trouxe essa servidora aqui e ela nos relatou todos esses problemas que vêm acontecendo e que a Prefeitura não está tomando providência nenhuma. E quem vai sofrer com isso é a nossa população. E a nossa população não merece isso. A população merece ter atividades, atitudes, projetos que realmente melhorem a saúde do nosso município. E a questão da dengue é de se preocupar. O ano passado várias pessoas do nosso município vieram a falecer pela questão da dengue e hemorragia. E a gente não quer que isso se repita esse ano.